Vamos agora conversar com o comandante do 4º Pelotão de Polícia Militar Rodoviária e Meio Ambiente, Sargento Marcelo de Figueiredo. Sargento Marcelo, bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Panorama. Sargento, nós estamos aí já nessa sexta-feira começando a programação oficial de Carnaval, não só de Itajubá, como de vários municípios aqui na nossa micro região. E a Polícia Rodoviária deve estar começando uma operação especial para essa temporada? Sim, como todos os anos, nós temos a operação Carnaval realizada pela Polícia Militar Rodoviária e também por policiais de meio ambiente. Nós iniciamos a operação à meia-noite de hoje, sexta-feira, já na madrugada, e estenderemos ela até o dia 18, que é na quarta-feira, às 8 horas da noite. A intenção nossa é de proporcionar segurança aos motoristas, no primeiro momento, hoje, na sexta-feira, na parte da tarde e no sábado pela manhã, intensificando o número de viaturas e de policiais nas rodovias, com a finalidade de evitar acidentes para as pessoas que fizerem viagem já no início do Carnaval. Seria a operação de ida para as cidades onde os foliões, as pessoas vão passar esses dias do Carnaval para brincar ou até mesmo em casas de parentes para descansar, em hotéis que nós temos aqui na região do sul de Minas. E também, já na quarta-feira, a operação retorno, que no final do Carnaval, estaremos também da mesma forma como no início de hoje, intensificando a quantidade de policiais e de viaturas no final do Carnaval, já na quarta-feira pela manhã e também na parte da tarde. E estaremos mantendo, durante os dias de Carnaval, um policiamento especial visando evitar acidentes, principalmente no período noturno, entre as cidades que demandam maior, efetivo, maior presença da polícia rodoviária. Aqui nas nossas rodovias, a MG295, que liga Paraisópolis, passando por Brasópolis até Piranguinho, também a rodovia que liga Itajubá a Maria da Fé e a BR-459, que é o nosso, o maior, seria o maior cuidado que nós teremos no Carnaval, é a BR-459, porque é a rodovia que liga todas essas cidades. Então, nós estaremos com uma viatura trabalhando diariamente durante todos os dias de Carnaval, na BR-459, entre Itajubá e Piranguinho, até o tribo ali do Capote. E todas as noites nós teremos duas viaturas também executando esse policiamento preventivo. Sargento, o que vai ser, uma vez que a gente imagina que essa vigilância será redobrada, até mesmo em função de um acidente com morte que aconteceu recentemente, o que documentos estarão sendo exigidos pela polícia rodoviária nesse período? Porque sempre gera aquela dúvida em relação ao seguro obrigatório, ao IPVA, ao licenciamento, o que é que a polícia rodoviária vai estar exigindo? Bom, nós estaremos cobrando do motorista apenas o porte do documento do exercício de 2014. Não há obrigatoriedade nenhuma de o motorista ter que portar os comprovantes de pagamento do IPVA, do seguro obrigatório e também da taxa de licenciamento aqui em Minas Gerais, bem como em outros estados da federação. Então é o que nós estaremos cobrando, além da Carteira Nacional de Habilitação do Motorista. Fora isso, nós não estaremos cobrando nada, somente a documentação do ano de 2014, e bem como a Carteira de Habilitação. E a questão que já gerou bastante polêmica, que é a do extintor de incêndio. Como é que vai ser isso? O extintor de incêndio, nós estamos, foi prorrogado até o dia 1º de abril, a obrigatoriedade de estar aí portando o extintor ABC, então nós estaremos cobrando apenas o extintor BC dentro do prazo de validade, dentro de todas as características exigidas pela legislação, se o LAC não estiver rompido, se o extintor também não estiver vencido, e não houver nenhum dano físico no aparelho, é o que nós estaremos cobrando do motorista nesse período de fiscalização, bem como até 1º de abril, quando entra então em vigor, a obrigatoriedade de o motorista já estar portando no veículo o extintor ABC. O radar móvel vai estar em atividade, vai estar atuando nas rodovias? Sim, nós temos o radar móvel em Pozo Alegre, nós não sabemos ainda qual fração ou qual viatura estará portando esse aparelho, então é interessante nós lembrarmos aí os motoristas a dirigirem com muita responsabilidade dentro do limite de velocidade permitido pela via, não pela existência do radar, mas para evitar realmente acidentes de trânsito, porque qualquer viatura que eles cruzarem pela rodovia pode estar aí operando esse aparelho, e ele vai então sofrer uma notificação se ele estiver ultrapassando esses limites de velocidade. É sempre importante a gente ressaltar que ele deve respeitar aí esses limites de velocidade, não com a intenção de evitar alguma infração de trânsito, mas como eu disse, para evitar acidentes, é o que nós temos aí nos últimos dias, as causas mais comuns dos acidentes foram aí os excessos de velocidade que estão aí tirando vida de pessoas, né? Melhores horários para que as pessoas façam a sua viagem, o seu translado entre os municípios, para aqueles que querem se instalar? Bom, como hoje é sexta-feira e o expediente do comércio ou das empresas vão até às seis horas da tarde, o interessante é que o motorista aguardasse para ele viajar no sábado pela manhã, por volta de sete horas, seis horas da manhã, que ele vai acordar, vai dormir hoje à noite, acordar descansado, e vai ter menos fluxo de veículos nas rodovias. Até mesmo o próprio tempo pode ajudar, se nós não tivermos chuva, a possibilidade de chuvas no período da manhã são menores, né? Ainda mais como nós estamos no verão, as pancadas de chuva acontecem geralmente no período da tarde e início da noite. Então a gente orienta, recomenda os motoristas a viajarem na parte da manhã, no início do carnaval. No final, né, quando ele estiver retornando, ele também, se puder fazer na quarta-feira pela manhã, com certeza, aquele que não foi brincar o carnaval, que foi fazer uma viagem para passar aí na casa de amigos, de parentes, que ele faça esse retorno na quarta-feira pela manhã. Porque eu acredito que na parte da tarde, nós teremos aí um aumento significativo de veículos em todas as nossas rodovias. Mesmo porque nós temos aqui a ligação ao Vale do Paraíba e também a região serrana do estado de São Paulo. Passando ali por Paraisópolis, que liga também ao Vale do Paraíba, e também aqui pela BR-459 até o Rio de Janeiro. Nós vamos ter aí a expectativa que dobre aí a quantidade de veículos. A média que nós temos, uma estimativa de veículos diários na BR-459, está em torno aí de 15 mil veículos por dia. Então, a gente entende que provavelmente no início do carnaval e no final, nós teremos aí em torno de 25 mil veículos passando aqui pelas nossas rodovias, indo sentido ao litoral norte de São Paulo e também para as cidades do Rio de Janeiro. Só para relembrar as pessoas, Sargento, as multas em relação à ultrapassagem proibida, ou seja, a ultrapassagem em local proibido que é na faixa contínua. Excesso de velocidade, aumentaram de preço e ela agora dói no bolso, né? Exatamente. Hoje o motorista que faz uma ultrapassagem em faixa contínua, ele está sendo, vai sofrer essa sanção, essa penalidade de multa, no valor de R$ 957,00. Nós já estamos, é uma das autuações que hoje nós mais estamos pegando, mesmo porque é um dos principais motivos de acidentes com vítimas fatais. O acidente que nós tivemos na sexta-feira passada, o veículo bateu na contramão de direção, provavelmente o motorista estivesse efetuando uma ultrapassagem pela forma como nós encontramos o cenário do acidente. Então, o motorista deve prestar muita atenção, ainda que o local permita essa ultrapassagem, ele fazê-la com segurança. Para que ele não haja o perigo de forçar a passagem entre veículos, ocasionando aí graves acidentes. Lembrando que forçar a passagem entre veículos, ainda que a via permita essa ultrapassagem, fazendo com que o veículo que está à frente, ele vá para o acostamento, para ceder essa ultrapassagem, configura também uma infração gravíssima, só que das mais caras. Ela chega a mais de R$ 1.900,00. Então, é muito importante, nesse período de carnaval, os motoristas respeitarem muito as ultrapassagens, como eu disse, as maiores causadoras de acidentes fatais no trânsito. Essa multa para quem ultrapassa e obriga a quem está no seu caminho a entrar no acostamento, gera multa também para quem vai para o acostamento? Na verdade, o transitar pelo acostamento é uma infração de trânsito. Mas nós entendemos que, em determinado momento, um caminhão que está em baixa velocidade, ele pode utilizar o acostamento da via para permitir uma ultrapassagem para o veículo que vem à retaguarda, desde que ele não entre na contramão de direção. Então, nós podemos dar aí esse entendimento de que o motorista do caminhão, a partir do momento que ele foi para o acostamento, então, ele não sofre aí uma sanção administrativa de trânsito por ter ido para o acostamento para liberar o fluxo de veículos que, às vezes, está grande atrás do caminhão. Como nós não temos terceira faixa na BR-459, é ideal que o motorista do veículo mais lento, ele tem essa conduta e, ao término, ele retorne novamente para a pista de rolamento. O que nós não permitimos é que, no fluxo intenso de veículos, outros veículos, aproveitando daquele momento, ele começa a fazer ultrapassagens utilizando o acostamento. Ele vai, para ganhar tempo, ele vai utilizar o acostamento para deslocar no seu veículo. Isso não é permitido. Ou um veículo de passeio que poderia estar aí na velocidade regulamentar da via, de 80 km por hora, ele está simplesmente usando o acostamento sem uma necessidade real que justificasse essa utilização. Aí ele vai sofrer uma sanção, uma multa de trânsito por estar dirigindo com o veículo pelo acostamento da via. Então, aumenta a multa quando você, o motorista, ao fazer uma ultrapassagem, ele obriga o motorista que está vindo no sentido contrário a sair para o acostamento para não ter a colisão frontal. Exatamente. Isso é forçar passagem entre veículos. Eu cito um exemplo, o veículo está vindo em sentido contrário, ele entra, começa a dar farol para o caminhão ou para o veículo que está à frente, o veículo tem que ir para o acostamento e ele, de qualquer forma, ele entra ainda que na contramão de direção, o veículo que está vindo em sentido contrário também tem que sair para o acostamento. Isso ele está forçando a passagem entre veículos. É uma inflação gravíssima no valor de R$ 1.900. Perfeito. Bom, sargento, então, obrigado pela entrevista e que tenha um bom carnaval, bom trabalho, boa sorte. Exatamente. Nós desejamos a todos os nossos motoristas, os foliões que estarão vindo aqui para o sul de Minas, que sejam bem-vindos, que tenham responsabilidade, principalmente, no consumo de bebida alcoólica. Nós estaremos aí verificando essa questão de bebida alcoólica e volante, que todos tenham um ótimo carnaval, que respeitem as pessoas, respeitem os limites de velocidade e saibam compartilhar esse meio tão já complicado que é o trânsito com os demais veículos, com os demais usuários, principalmente os pedestres, para que nós não tenhamos aí acidentes graves vindo a tirar vidas preciosas como nós temos aí tido nos últimos anos e que se acentuam nesse período carnavalesco. São várias pessoas que irão morrer, é um prognóstico que nós temos, várias vezes serão perdidas no trânsito por imprudências do motorista que, se forem seguidas com uma pequena parcela de contribuição do próprio motorista que estiver deslocando o veículo, nós não teremos aí acidentes. Não adianta nada a polícia rodoviária estar na via se o motorista também não fizeram parte dele. Ok. Sargento, muito obrigado mais uma vez. Conversei aqui com o comandante do 4º Pelotão de Polícia Militar Rodoviária e Ambiental, Sargento Marcelo de Figueiredo.